Confiança. Confiança é fruto de intimidade. Você não vai confiando em uma pessoa da noite para o dia. A confiança, ela vem no decorrer de um relacionamento. Talvez durante anos, você vai convivendo com aquela pessoa e vai estabelecendo um relacionamento de confiança. Assim é também com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nós nos entregamos, mais confiamos no Senhor. Mais entendemos que Ele não nos decepciona, assim como as pessoas nos decepcionam. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas e fomos decepcionados. Quantas vezes você colocou a sua confiança em alguém que você amava e essa pessoa te traiu, essa pessoa falhou com você. Deus é o único que não falhará. E nós vamos entendendo isso conforme o nosso relacionamento com Deus vai crescendo. E é justamente isso que a palavra vem nos dizer hoje. A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 7, verso 9b. A palavra diz exatamente assim, mas se vocês não acreditam, não se manterão firmes. Mas se vocês não acreditam, se vocês não confiam, não se manterão firmes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra é muito forte, quando nos faz entender que quando nós confiamos, nós ficamos descansados. Ainda que as tempestades, ainda que o mar sem estabilidade, ainda que o vendaval tentem dizer exatamente o contrário. Confiamos e mantemos os nossos olhos fixos naquele que pôr de todas as coisas. Mas quando não há um relacionamento de confiança, não há uma firmeza. É impossível confiar em quem não se conhece. É exatamente isso que a palavra vem nos dizer. E é por isso que o Senhor nos convida a um relacionamento profundo. Porque você só será capaz de confiar que Ele pode realizar, que Ele pode fazer, se você conhecer. Você só se manterá firme quando o barco estiver em alto mar, e as ondas estiverem agitadas e o vento estiver agitado, se você confiar em Deus. Pedro duvidou do Senhor. No momento que o barco estava em alto mar, estava agitado e a chuva começou a vir forte, ele ficou com medo. No momento que o Senhor o convidou a ir até ele, ele duvidou e começou a afundar. E assim somos nós muitas vezes. Quando não nos entregamos nesse relacionamento, quando as dificuldades vêm sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nós começamos a afundar. Nós, por muitas vezes, paramos nas dificuldades presentes e esquecemos que há um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, que está acima da nossa realidade, acima do que conseguimos ver. Nós precisamos confiar nesse Deus para nos mantermos firmes. Para que você possa se manter firme, você precisa conhecer esse Deus. para que você possa confiar que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Deus não depende daquilo que estamos vendo para mudar a realidade da nossa vida, porque Ele é Deus e Ele sabe que existe um milhão de alternativas. Nós é que não conseguimos ver. Na hora certa, no momento certo, Deus irá fazer. Se você confiar. Se você se lançar nesse relacionamento de confiança, e se você se manter firme, confiante que Deus tudo pode fazer. Quando nós vacilamos, quando temos uma fé que um dia a gente acredita, outro dia a gente não acredita, a gente tem um relacionamento instável com o nosso Deus. Nós precisamos firmar e acreditar que Ele pode fazer. Nós precisamos firmar, manter os nossos pés firmes e submetidos a esse Deus que pode realizar todas as coisas. Confiança é a base de um relacionamento que se constrói durante um tempo, um período de dedicação. Confiança. 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 Confiança.